E essa? Fiuk, aos 32 anos, anda de busão pela primeira vez. O rolê foi aqui em São Paulo, com direito a um post mega entusiasmado no Instagram dele. Fica aí o convite, como bem sugeriu um seguidor do Fiuk, pro main event do Transporte Público de São Paulo, às 6 da manhã. Dunga, processo o Banco do Brasil, depois de ficar com o nome sujo na praça. Isso porque um cartão de crédito em seu nome teria sido usado no interior de São Paulo. E pra quem não sabe, o Dunga mora no Rio Grande do Sul. Ele meteu o processinho e pediu indenização de 10 mil reais. O mais curioso dessa história é ver o Dunga fazer papel de zangado. Zangado. Uma bosta. Fãs do cantor Tiaguinho reclamam do evento Tardizinha e pedem indenização. Impossível ler essa notícia e não pensar... Caraca, moleque, que dia fez... Mas sério, os fãs alegam que, além da má organização e das longas filas, as bebidas eram servidas quentes num saco plástico com gelo. Dizem até que os advogados já preparam uma resposta do cantor às alegações dos fãs. E esse resume a... Desencana, facilita, deixa eu viver em paz... E esse é o Catadão da Catraca. O seu apanhado semanal de coisas aleatórias e curiosas que rolaram na internet. Catadão que tem 7 letras e... Também. Um salve pra você e até a próxima semana. Valeu!